E daqui a pouco aquela ponte ali gente, a Pedro Livro, a Colombo Salles, porque a nossa querida esse Lulu está na UTI, está aqui para trás. Daqui a pouco essa ponte começa a receber todas as listadas, os azeiteiros, ai gente, Estados Unidos, em todo lugar, Alemanha, Itália e nós aqui vamos recebê-los com bastante carinho, a gente se enfeza um pouco, mas no final a gente chegou a conclusão de que o nosso trânsito, gente, não é nem por conta do verão não, ele está mesmo assim desorientado, nós estamos passando por momentos de muito levanto de sangue nesse trânsito, que é coisa menonha se a gente passa, mas está lindo, né, ó, a Vanessa quer saber cadê o cavalo, ô Vanessa, o cavalo está lá querida, está um baita, o cavalo, a Vanessa de Solucena, pergunta para a dona Maricotinha cadê o cavalo, ela quer saber cadê o cavalo, deixa o cavalo, deixa o cavalo, mas ela já explicou, o cavalo o cavalo a partir de amanhã vai estar casado, vai estar com a égua, acabou, acabou, acabou a farra Wagner, um beijo, acabou a farra não, nós vamos cair para cima, nós vamos pegar, coletar as carras maridas, não é, já que a gente não pode com eles, jude-se a eles, não é, a minha mãe sempre dizia, não pode com eles, jude-se a eles, nós vamos se jude-se a eles, tem que ver, tem que ver se a mulher, a mulher do cara não é brava, não, é, não é, já senti nela, cacau, beijo cacau, cacau, cacau está no aniversário, manda um beijo para Karina, Karina do Igor, Karina do seu Carlinho, está aí assistindo o nosso, beijo querida, hoje estou na Alemanha, oh, fala alemão com ela, Gabriela, am, 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 an, am, 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 am. Agora, fala tudo. Fala, fala, fala. Oh, querida, obrigada, querida, pelo teu carinho lá da Alemanha, meu Deus! Meu Deus, tem muito alemão aí? Não, só africano, toa. Meu Deus. Só nem africano não, né? Sônia, diz que eles comem repolho recheado, né, com marreco recheado com repolho roxo. O problema é depois, né? Toda uma feita horreira. O peito de alemão, eles vendem, né, Luciana? Hoje em dia é industrializado, né? Que é a mesma coisa que a bomba atômica. Ela acaba com os carras, a camada do ozônio. Acaba com a camada do ozônio. O alemão quando ele bota mesmo não tem. Porque ele dá, ele dá. Edevaldo Monteiro, obrigada, querido. E Eda, um beijo, Sassá, um beijo, Simara, um beijo, a galera toda. Vamos comer mais bolo, cadê o bolo? Vamos nós comer. Aí eu não posso comer tudo. Agora, como eu lembrei que o bolo é do Bonney. Aí, não vou dar pro Tibério, então. Vamos comer o bolo todo e não vou dar pro Tibério, não. Espera aí. Esse era do Tibério? Era. Não era do Bonney? Depois tem banana. Ó, essa aqui que não tem o batom é a tua, Luciana. Dá aí. Ah, mas... Maracujá é bom, é... Não, faz. Hummm. Hummm. Se não fizer um, não pegar. Só doi Ana Maria Braga. Hummm. Ó, fazer igual a Ana Maria Braga. Faz aí, Tio, vem. Amigo. Vou fazer. Vai, pega o teu Pega mais É, pega o nosso Ó Hummm Hummm Vamos lá, vai da mesa A menina não consegue passar, ó Porque é fechado Não vai passar ali, muxa Mas é bom, hein Eu gosto de pegar com a sementinha, Luciana Não vai, não Ó Hummm Hummm Coisa linda Galera do Instagram Um beijo pra vocês, queridos Tamo aqui comendo bolo Hoje é dia de combinança, de doçuras É, beijo, obrigada pelo carinho de vocês Aqui, ó Já se ala, dinheiro Ah Ah, ela, a Jaciara diz Que tem que falar a língua portuguesa correta Como é que é o correto, Jaciara? Porque as crianças vão aprender errado Elas não vão aprender errado, nega Elas já estão na escola, né, não sei E é assim mesmo que nós falemos Como é que eu vou falar outra coisa Se eu não sei falar outra coisa, Jaciara Se nós falemos assim, nega Então tá Ou era pra ter aprendido já há muito tempo atrás